E olha, chegamos aqui, é um ambiente da nossa Leandra Ferreira, que assistiu junto com o Heitor Paulucci, né? O Sky Sense, um ambiente realmente de sensações, ele ainda estava me contando que pegou isso aqui aos 45 segundos, né? Foi, foi. É, a gente estava na feira em Milão, né? A Silvana estava com esse espaço que ninguém abraçava. A Silvana estava aqui, hein? Vocês lá. A Silvana estava aqui, a gente lá. E aí logo a gente, quando chegou, ela veio conversar, fez essa proposta pra gente abraçar, né? E aí a gente abraçou. Mas é gostoso, né, Leandra? É um desafio como esse, assim? Lógico. Foi um desafio muito grande, porque eu fiz até o antes e o depois, as condições daqui não estavam fáceis, né? E o tempo era bem curto pra evolução, mas deu tudo certo. A Leandra convidou o Heitor Paulucci pra participar com ela. Vocês nunca tinham trabalhado juntos? Não, não. Não? Foi a primeira vez? Nós ficamos juntos em Milão, pegamos uma amizade assim grande, enviamos direto pra cá e já fizemos espaço. Já engatou com o projeto. E aqui, olha, gente, era um corredor. E aí isso aqui mostra pra vocês o quanto, né, qualquer espaço pode ter aí com a criatividade, com o talento dos profissionais, né? Uma utilização muito legal. É um espaço de sensações mesmo. Tem vários elementos aqui, né? Vocês fizeram questão de inserir vários elementos aqui pra causar essa sensação, mesmo pra quem passa, não precisa necessariamente parar, né? É, a gente pegou o conceito da amostra, né, do conceito arte em movimento. Então por isso que a gente segue lá ali no pórtico, né, com a mensagem que a gente quis trazer. E abraçamos com o conceito ali da pedra, da madeira, iluminação, vegetação. Essa estrutura também que a gente quis fazer, ela é toda estrutura metálica. Então a gente juntou os elementos aí naturais. Tem grafismo aqui também, né? Fizemos a arte também com a Camila Bernardo, ficou super legal. A arte urbana aí representada, muito bonita. Que foi em questão também da movimentação do sentido das águas, né? Então a gente tem o segmento do espelho d'água e ela fez esse movimento, aí eu acho que ficou super bacana no nosso espaço. Essa parede aqui, não é? Que tá com pedra portuguesa, que aliás é uma pedra muito conhecida aqui na nossa região, né? Acompanha os calçadões e tal. Foi feita pedra por pedra, né, Bernardo? Pedrinha por pedrinha. Olha, não foi fácil. Quantas peças? Eu esvaziei todos os depósitos de Santos. Foram três parceiros me ajudando pra encher pedrinha aqui na pedrinha. Vamos mencionar os que a gente merece, né, Bernardo? É verdade. O pessoal da PASSE me ajudou primeiro, deu início, aí o estoque acabou, o rei das pedras também me ajudou. Tudo que ele tinha no estoque acabou e aí por último também o Henrique também da Minas Pedras conseguiu me ajudar e completar, né? Quantas peças? Você sabe, mais ou menos, Bernardo? Tem uns 200 sacos. 200 sacos. Cada saquinho vem 4 metros quadrados? É, é uma quantidade considerável aí, não é? Você nem imagina, né? Tipo assim, vem 40 sacos, aí sobe aqui 50 centímetros. Bernardo, diga uma coisa, o que tem de house decor no teu ambiente? House decor, a gente tem esse corredor interno também que a gente tá com papel de parede, rodapé, carpete. Então a gente tem a parte, alguma parte de iluminação também, a gente tá com essa parte com a house decor. Bernardo, me diga uma coisa, como é que foi fazer o projeto com alguém que você nunca tinha feito, que você conheceu há pouco tempo? Cada um imprimiu uma marca em determinado espaço ou você fez tudo muito em conjunto mesmo? Não, a gente fez tudo muito em conjunto. Ele juntou a minha equipe do escritório com a equipe dele, a gente passou um final de semana. Sim, na hora de projetar. Na hora de projetar. Também? Na hora de projetar. Então cada um foi dando uma ideia, a gente se juntou e fizemos o projeto totalmente unidos e juntos. A gente se juntou e fizemos o projeto com a equipe do escritório. A gente se juntou e fizemos o projeto com a equipe do escritório.